Este grave acidente na PR-280, na região dos Campos de Palmas, no Horizonte, foi na tarde desta quinta-feira santa. A violenta colisão resultou na destruição total do veículo Gol, que bateu no rodado do bitrem, na região dos Campos, perto do posto Horizonte 1. Infelizmente, pai e filho morreram na hora, presos nas ferragens do veículo Gol. Foram identificados como Joel Camargo de Oliveira e Cleiton de Oliveira Camargo. No veículo estavam ainda outros dois integrantes da família, também filhos de Joel Camargo Oliveira, que sofreram ferimentos graves e foram conduzidos para o Hospital de Palmas, onde permanecem internados. Os corpos do pai e filho foram transladados para o Instituto Médico Legal de Pato Branco e liberados para o sepultamento nesta sexta-feira santa. As causas do acidente não foram informadas pelas autoridades.